Olá pessoal, cá estou eu para fazer mais um vídeo e agora falando outra vez, por causa de tantos pedidos que me foi feito, de atenção alta e também de colesterol. Pessoal, a senhora e o senhor não sei se alguma vez ouviram falar que a atenção alta tem solução. Tem solução, embora os médicos digam que não, mas a atenção alta tem solução. Olá pessoal, eu sou Fátima Guerreiro, estudando em medicina, ao qual eu trabalho com produtos naturais e que eu chamo a medicina de Deus. Portanto, pessoal, eu estou aqui, como já referi, para fazer esse vídeo, porque tem muita gente a me perguntar, fazendo a mesma pergunta, de como tratar de atenção alta. Portanto, como posso tratar de atenção alta, Fátima? Pessoal, eu aconselho a senhora que tem na sua casa o sal marinho, aquele branco, que se compra no supermercado, a mudar. Não quer dizer que o sal seja, assim, muito mau, muito, muito mau. Não é bom, sinceramente, não é bom. Se for marinho integral, sim, já é bom, bom, um bonzinho. Agora, se a senhora comprar o sal do Amalaia, a senhora certamente vai ter muitas surpresas sobre a sua atenção, minha querida. A sua atenção arterial vai melhorar muito mesmo, vai melhorar 100%. Ai, a Fátima fala isso. Falo sim. Vai melhorar 100%. Se a senhora usar o sal do Amalaia. Agora, não usem, por amor de Deus, não usem o sal refinado. Aquele sal daquelas coisitas que as pessoas põem na salada, põem, temperam, salgam isto, salgam aquilo, aquele sal refinado de mesa. Não usem isso, pessoal, que isso é uma bomba para a sua saúde. Agora, diga-me uma coisa, Fátima, diga-me uma coisa, Fátima, a pessoa que me perguntou sabe o que é que eu estou falando. Fátima, mas eu tenho a tensão altíssima e não consigo abaixar porque os comprimidos que eu estou a tomar não abaixo. Claro, minha querida, tudo bem, pode abaixar alguma coisita, mas isso volta normal. É verdade, volta ao normal, volta sempre a estar alta. Portanto, minha querida amiga, o que é que tem que fazer? Antes de comprar o sal do Amalaia, não é? Até comprar o sal do Amalaia, a senhora vai cortar um pepino ao meio, colocar o dentro da liquidificadora e põe um copo de água. Bater ali, bem batidinho, até ficar um suco de pepino. A senhora bebe, ou em junho, ou depois, também depois do pequeno almoço. Ah, em junho. Você consegue beber em junho? Bebe em junho o copito de sumo de pepino. Portanto, isso é ótimo para baixar a tensão. Não beba mais que um. E quando estiver normal, não beba o sumo mais. Deixa estar. E também não beba, não toma os comprimidos, não é? A tensão está normal. E para o colesterol? Pessoal, mais uma vez vou dizer. O colesterol alto não faz mal. Pelo amor de Deus, vocês ponham isso na vossa cabeça. O colesterol alto não faz mal. Ai, a Fátima de Gizice não sabe o que diz. Não sei o que digo. Sei sim, minha querida. Porque eu estudo com os médicos, cardiologistas, nutricionistas, nutrólogos. Sabem o que fazem e o que dizem. Portanto, eu aqui por baixo do meu vídeo vou pôr o link do médico, de um dos médicos, que fala isso. Que fala isso sobre o colesterol. Os triglicérides altos, sim, fazem mal. Porque é aquele colesterol que vai entupir as veias. Logicamente, tem que ser tratado, tem que tomar algo para baixar os triglicérides. E o que é que a Fátima aconselha? A Fátima aconselha ir ao supermercado, a uma loja biológica, e comprar alpista de pássaros sem mistura. Automaticamente, com a alpista de pássaros sem mistura, a senhora chega à sua casa, coloca 5 colheres de alpista de pássaros num copo de água de molho de um dia para o outro. No outro dia, joga a água fora, coloca a alpista dentro da liquidificadora e acrescenta-lhe um litro de água. E põe a bater 3 a 4 minutos, até formar o leite. Automaticamente, coa, fica com o leitinho, joga a alpista fora, fica com o leite, bebe um copo de leite, todos os dias de manhã, em jejum. Até o leite durar, é excelente, não é? Mas não se esqueça, quando vai pôr no figurífico, o pózinho abaixa. Então, quando tirar do figurífico, sancleja a garrafa para depois o leite ficar normal e tomar. Tome isto durante uma semana, minha querida amiga, meu querido amigo, ao fim de uma semana vá medir o colesterol, os triglicéridos, digo, e a senhora vai ter uma surpresa bombástica. Aliás, eu já fiz outros vídeos falando nisto. Mas, como já referi, por pedidos de tanta gente, eu venho fazer este vídeo novamente para falar com esse gente que me pergunta e que eu quero ver bem. Brevemente, eu vou fazer um vídeo para vocês, por causa de certa gente, de muita gente pessoal, que tem entrado em contato comigo, que está doente o máximo e essa gente não tem condição financeira para comprar medicação. Por isso, pessoal, é que eu estou aqui a dar a minha cara, a fazer este vídeo, a falar estas coisas que falo, não é? Porque não é palavras minhas, é que vende o médico, e a fazer estes vídeos com amor para as pessoas que estão sofrendo doentes. Quem gosta dos meus vídeos, pode ficar. Quem não gosta dos meus vídeos, não fica, sai, não veja, porque eu não posso agradar a todos. Portanto, pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esqueçam de pôr lá um joinha, se inscreverem no meu canal, pessoal, e ajudar a divulgar, divulgam os vídeos para os vossos amigos, partilhem com os vossos amigos e divulgam, porque vocês estão ajudando quem está sofrendo. Ajude o seu próximo, porque assim, Deus se agrada de você e tudo o que você planta, vai colher. O que você plantar de bem, colherá o bem, mas se você plantar mal, vai colher o mal assim. Sim, isto a vida é assim, minha querida. Só temos uma vida, vamos vivê-la, fazendo bem a quem precisa, está bom? Que Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Deus vos abençoe. Tchau. Tchau. Tchau.